Hoje eu vou te mostrar as 3 melhores resoluções pra estar jogando Warzone 2 MW3 Vamos começar então aqui na área de trabalho Vai clicar com o botão direito e vai vir aqui no painel de controle da NVIDIA Logo em seguida você vai clicar aqui em mudar resolução e clicar em personalizar Aqui você vai clicar em criar resolução personalizada As 3 resoluções que eu vou te passar aqui é o seguinte A primeira resolução é 1728x1080 A segunda é 1700x1080 E a terceira é 1440x1080 Eu vou ensinar como que cria Você vai clicar aqui em criar resolução personalizada Eu vou criar uma aqui que eu não tenho ainda É a 1440x1080 Certifique-se de que aqui em taxa de atualização vai estar a atualização do seu monitor Como o meu monitor é 144Hz eu vou deixar ele aqui em 144Hz Se o seu for 60, 75 ou seja lá o que for Você vai colocar aí a taxa de atualização do seu monitor Logo em seguida você vai clicar aqui em testar Após você ter feito isso você vai clicar aqui em ajustar o tamanho e posição da área de trabalho Provavelmente você vai vir em taxa de proporção Você vai colocar em tela inteira E aqui em executar em escala você vai trocar de vídeo para GPU Antes de você abrir o Warzone você precisa fazer uma configuração nos arquivos do jogo Porque se não quando você for colocar a tela esticada ele vai ficar com as bordas pretas Clica aqui em documentos, Call of Duty, Players Vai ter esse arquivo aqui ó, Options 3 COD22 O que você vai fazer? Você vai clicar aqui no iniciar e vai digitar bloco de notas Com o bloco de notas aberto você vai pegar esse arquivo e vai jogar ele para dentro do bloco de notas Dessa forma ele vai abrir então o documento como bloco de notas Você vai descer um pouquinho aqui e vai achar essa parte que chama escrito Display Aqui no Display você vai ver que aqui vai estar escrito Standard Você vai dar um Ctrl C nele E aqui do lado esquerdo vai estar escrito Auto Você vai dar um Ctrl V nele Dessa forma aqui Logo em seguida você pode clicar aqui em arquivo e salvar Então feito isso já era Aqui na área de trabalho já está tudo certo Você já pode abrir o Warzone e já pode colocar a sua resolução esticada Beleza, com o Warzone aberto você vai fazer o seguinte Clica aqui em configurações, gráficos E aqui você vai fazer o seguinte Você vai estar colocando a resolução que você quer utilizar Aqui já está aparecendo as três resoluções que a gente criou 1728x1080 Essa daqui foi a resolução que eu mais usei a vida inteira Só que eu estou começando a usar a resolução 1700 Ela é só um pouquinho mais esticada que a 1728 Eu estou testando para ver se eu vou começar a usar ela mesmo ou não Mas as duas são muito boas Essa aqui é um pouquinho esticada Essa aqui é um pouquinho mais esticada E aí tem a 1440x1080 Que essa daqui é bastante esticada Eu não gostei muito Talvez você goste Mas eu não gostei muito E lembrando para realmente não ficar nenhuma borda preta aí na sua tela Você vai fazer o seguinte Aqui em proporção de tela você vai estar deixando aqui em automático E também em modo de exibição Deixa aqui em tela cheia e exclusiva Senão ele não vai aplicar a tela esticada Ele vai ficar com a resolução do seu monitor Feito isso então é só você ver qual das três resoluções você vai gostar mais Eu ainda prefiro Eu ainda estou testando aqui entre a 1728 e a 1700 Para mim já é uma tela bem esticadinha Muito boa de usar Os operadores eles ficam bem mais gordinhos Bem mais achatados Fica bem mais fácil de acertar o tiro nele I don't wanna fall asleep I just wanna fall in love I just want you by my side I just wanna be I touch a seat Ghost in my room When I light it awake It's been way too long Still seeing your face I say that memories Eventually fade But I think I'm screwed I'ma lost a kiss Cause I've been thinking about you Bye